Essas celebridades aqui do ramo jurídico, na audiência pública que teve na Assembleia, inclusive o Mungu e Aratubo, foi quem mais levou representantes, foi uma sessão massacrante, porque nós entramos lá 14 horas da tarde, saímos 21h30 da noite. Inclusive a população que foi se inscrever para se pronunciar, muitos não se pronunciaram, porque os deputados deixaram, por último já, por estratégia, né? Mas eu disse, eu só saio daqui quando falava. E alguns que viram meu pronunciamento na internet, depois quando eu assisti, eu me perguntei se era eu mesma, porque eu fiquei tão indignada que eu disse para o deputado que eu não ia calar a minha boca, porque o povo tinha demorado a se pronunciar e precisava falar. E é disso que a gente precisa, a gente não pode aceitar as coisas caladas. Temos que lutar pelos nossos direitos. E lá na Assembleia, conheci eles, e logo eles vieram ao meu encontro como coordenadores do Amor Cacesto dos Advogados, e nesse período eles estão em militância especial, visitando todos os municípios onde estão no projeto do tribunal, que as comarcas irão ser extintas, porque na verdade, eu não sei se todos já leram o projeto na íntegra, né? Mas hoje a gente está aqui para tirar dúvida e para esclarecer. No primeiro projeto, o Tribunal de Justiça, ele apresentou extinguir, fechar com marcas, mas aí teve uma repercussão social negativa. Então, esse projeto foi reformulado, ou seja, maquiado, mascarado, para iludir a população que talvez não entendesse a leitura, que muitas vezes é um pouco difícil, alguns termos, mas, retirando alguns termos, eles colocaram no lugar de comarcas extintas ou fechadas, eles citaram comarcas vinculadas. Mas, no nosso caso, eles querem transformar a nossa comarca que é sede, que tem um funcionalismo completo, que tem atendimento de juiz, de promotor, tem um defensor público, né? E eles querem tornar nossa comarca sede em comarca vinculada, que, em outras palavras, é fechar a nossa comarca. Porque, na comarca vinculada, não existe a presença de juiz, nem de promotor. E, por enquanto, eles ainda, transformando, que o projeto não vai passar, eles disseram que deixariam os processos, mas isso é ilusão, porque a comarca vinculada, os processos, eles vão para a comarca sede, que é a comarca mãe. Se os processos vão, quem ficar na comarca não tem condição de emitir declarações, de falar como está o processo, porque o processo não está na comarca. E o processo não estando na comarca, o juiz também não vai vir para a comarca. Vai ficar tudo acumulado na sede, e os funcionários vão ser transferidos. Então, a comarca vinculada é uma maquiagem para uma comarca fechada, para um prédio de portos-bateiros, sem nenhum atendimento. E é isso que o tribunal quer. Quer deixar a população carente dos interiores, sem direito a acesso à justiça. Porque falamos pelo nosso município. Muitas pessoas não vivem em boas condições sociais. E, graças a Deus, nessa nova administração, muitas coisas estão mudando. Mas ainda sabemos que existe muita vulnerabilidade social em nosso município. E muitas vezes tem pessoas que vivem do Bolsa Família, não tem como se deslocar. Tiramos pelo cartório eleitoral. Tivemos um déficit de eleitores, porque o cartório eleitoral foi transferido para a Baturiteta. Você diz, ah, é perto. Mas tem gente que não tem seis reais para pagar uma passageira e volta no ônibus. A alimentação. A prefeitura também. Não tem como arcar com tanta despesa, porque os carros que já têm já são determinados. A saúde, a educação. Eles também não recebem verbas eixas para estar pagando mototaques. Muitas vezes retiram dos seus bolsos para não faltar com as pessoas. Assim como os oficiais de justiça. Pagam o mototaque, uma coisa, para que o cidadão não perca sua audiência. E mesmo a comarca aqui, temos a questão do juiz não vir, a pessoa da viagem perdida. Os juízes muitas vezes são TQQ. E isso a gente não pode aceitar calados. Então, vamos lutar para que o nosso comarca permaneça. Estou aqui como população monoguense. E desde já, quero agradecer novamente a todos. Existe aqui a presença da Anaís Arruda. Também é uma grande educadora. E ela também está nessa luta. E vamos dar as mãos, gente. Porque ontem mesmo a gente já esteve na Assembleia. O James também vai falar aqui, não vou tomar a fala deles. E a maioria dos deputados não quer aprovar. Mas outros querem. É um jogo muito grande. Então, precisamos nos unir. E de antemão, no dia que marcar a audiência para a votação, nós já estou pedindo aqui, solicitando ao prefeito, ao vice-prefeito, nós vamos precisar da mobilização em transportes, talvez dois micro-ônibus ou topiques, para que a gente possa levar o povo a fazer pressão na hora dessa votação. Então, todos que estão aqui diante de nós já estão convidados.